E aí, às vezes eu chego em casa cansadão, três horas da matina, mas nem que seja dez minutos, mano, tá ligado? Sentar na mesa, no FL, abrir o drive, tentar escrever alguma coisa. O negócio é esse. Não desistir mesmo, um diazinho de cada vez, a gente chegar lá, né? Querendo só o futuro, ouve discos tão pesados, buscador de novo som, sintetiza meu passado. Magnético, que fita, troca o disco arranhado, buscando a paisagem, vejo asfalto bem prensado. Vem pensar nessa ideia, vim de bem pra tá plateia, caca e anda para as vacas, quero o doce da geleia. Geladeira, tosca, velha, refrigera, não funciona, jantar ao som de velas, tentei tudo que emociona. Abandonei, infecciona, escalei uma montanha, chegando lá no alto, armadilha da aranha. Acompanha a luz azul, traz os anjos lá do sul, levanta o meu véu, me protege em emossul. Moço, um cadu bravo, general, mas fui soldado, metralho, senso crítico, trincheira do meu lado. Áudio fardo, cê fez leve, como nuvem, noite fresca, como a busca pelo som, pra que a nota fortaleça. Fortaleza do meu grave, que adia minha grave, grave, prende quem quer greve e aplaude quem tem blazer. Vai e pega quem quer busca, que antecipa a sinuca, e que faz o tratamento que alivia dor na nuca. A guerra bem pesada, veja lá no astral, seja o que quer, mas letal, fim de errar o metal, ter origem causal. Oi, anda brincado, mas é com razão, medo domina, rapaz. Impossível, quando não se tem voz, fala o pássaro de nós. Zaviev roda os braços, mas pro lado errado, vê, mas não enxerga, mas arrogante. Tão preso no cais, ó de vado pra trás, não se compare com o meu time, violente e fraco, careta nos trago, não suje pra nossa mão, que acabou o perdão. Toca sua alma, te move, devagar ricochete e revolve, mudanças no som que se vive, e ritmo elétrico insiste, contraponto de estrelas sombrilha, consciência se expande e anuncia. Tudo o que sei, tudo o que vejo, natureza reage ao radar do morcego. Novos encontros, margulhas de gozo, dez mil horas de forro garantem o pouso. Repouso, meu corpo são ondas sonoras, no transe, no tempo das danças de outrora. O pessoal não dá tanto valor ao sentimento, ao que você sente, ao que você quer demonstrar. O povo é bruto, ignorante. Mas, meu eu lírico, o Lord, está sabendo me confortar muito bem. Eu escrevo quase todos os dias e é isso, cara, eu estou me saindo bem.